Nas lojas, muita gente já aproveita para pesquisar preços e também comprar os presentes de fim de ano. Quanto mais cedo, melhor ainda, né? Que aí você pega as promoções melhor. Aqui lá pra cima vai aumentar mais um pouquinho, né? E as lojas ficam mais cheias? Cheias, super lotado. O gerente da loja de calçados está otimista. Acredita num crescimento de até 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E isso graças ao pagamento do 13º salário. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Mas muita gente já antecipa os gastos. E não estão comprando, às vezes, só um par ou dois pares, não. Estão comprando, às vezes, para o filho, para a esposa, para o pai, para o amigo. Então a gente viu, sim, esse crescimento já antes da data do 13º. Em Goiás, mais de 2 milhões e 400 mil trabalhadores devem receber o 13º salário. E o pagamento vai injetar na economia quase 5 bilhões e meio de reais. Segundo o Diese, a maior parte do dinheiro deve ser usada para o pagamento de dívidas e entrar no próximo ano com as contas em dia. De que forma que o senhor prefere usar o 13º? Pagar a dívida. É material escolar no começo do ano. O senhor está pensando lá na frente? Sim, tem que economizar agora. Em todo o país, mais de 84 milhões de trabalhadores que têm carteira assinada vão receber o benefício. E devem fazer circular mais de 211 bilhões de reais. O presidente do Sindiloja diz que 2018 promete ter o melhor índice de vendas natalinas dos últimos anos. O empresário realmente vai estar mais otimista com relação à situação financeira do país. Vai ser bem melhor do que os anos de crise que nós enfrentamos aí.